Música Saudações meus nobres e queridos amigos espectadores daqui do nosso canal Estou gravando este vídeo num dia de domingo Se você está assistindo num dia de domingo, aproveito para lhe desejar um excelente dia de domingo para todos vocês Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo Aqui é o canal Numismática R Santos e aqui Aldo Santos falando Só lembrando meus amigos que no final do vídeo eu vou mandar uns alôs e uns abraços especiais Que eu acabei esquecendo, lá na feira, lá do rolo, na feira de moedas Então eu vou falar no final deste vídeo, fechou? O vídeo de hoje é muito proveitoso para quem coleciona moedas do real Se você é colecionador de moedas do real, hoje nós vamos falar de todas, todas as moedas de um real A partir do ano 2002 em diante Mas para um atributo de reverso horizontal e reverso invertido também Lembrando meus queridos amigos, eu vou falar os valores das moedas de um real Do ano de 2002 em diante até o presente momento Mas sem ser comemorativa Desta aqui, normal, da efígie É bem certo de que algumas moedas do real Como a moeda de um real do ano de 2014 E a do ano de 2016 Tiveram uma quantidade baixa de fabricação Tiveram uma baixa tiragem E pela coerência, elas deveriam ser mais cotadas Do que outras moedas que tiveram a tiragem de, por exemplo 200 milhões, 300 milhões e até 400 milhões de unidades fabricadas Mas não Segundo o catálogo que eu me baseei Para estes valores de reverso horizontal e reverso invertido Eles consideraram a data do ano de 2002 Até o presente momento Independente de moedas que tiveram quantidade baixa ou alta Primeiramente, eu vou explicar para vocês Como vocês farão para identificar Se a sua moeda é de reverso invertido Ou horizontal, como seja Você alinha para você o valor facial Você faz o giro sem bambiar Faz o giro certinho assim, bacana, tranquilo Tá aí Vocês estão vendo que a efígie ficou normal Porém, ao fazer o giro Você perceber que a efígie ficou assim, deitada Significa dizer que ela é reverso horizontal Tanto faz ser reverso horizontal à esquerda Ou deste jeito aqui Que se chama reverso horizontal à direita E se você fizer o giro E perceber que esta efígie ficou de cabeça para baixo Então significa dizer que a sua moeda é de reverso invertido Ok? Então, vamos embora Vê só, meus amigos As moedas de R$1 Todas as moedas de R$1 A partir do ano de 2002 Até agora Até o presente momento Constam os seus valores Primeiramente para reverso horizontal Segundo o catálogo mais recente Atualizado Dá os seguintes valores R$50,00 para a MBC R$120,00 para a Suburba E R$250,00 para a Flor de Cunho Estes são os valores de reverso horizontal Agora nós vamos para os valores de reverso invertido Todas as moedas a partir do ano 2002 Até o presente momento Para reverso invertido Constam os seguintes valores R$60,00 para a MBC R$150,00 para a Suburba E R$300,00 para a Flor de Cunho Fechou, campeões? Está aí, meus amigos O vídeo de hoje foi rapidinho Foi simples E bem curto Ok? Meus queridos Agora vamos aos alôs que eu fiquei devendo Lá na feira Vamos embora Começando Mandando um alôzão Um abraço especial para o meu amigo Wilson Ribeiro Ele diz que acompanha todos os nossos vídeos Disse que são sensacionais Disse que é top Top das galáxias Ele é conterrâneo nosso Mas está morando atualmente em Guarulhos, São Paulo Valeu, Wilson Forte abraço, meu irmão Aproveitando a oportunidade Alô, você, Adailton Nascimento Ele disse que não se arrependeu de ter se inscrevido no nosso canal Ele é de Fortaleza, no Ceará Valeu, Adailton Tem também o Marcos Ele disse que adora o nosso canal Diz que gostaria muito de um salve do Sr. Barbosa e de seu Carlos Neném Ele é de Santa Catarina Valeu, meu irmão Eu deixo o recado para eles Tem o nosso amigo Lucas Ricardo Ele disse que entender o português não é problema Ele gosta muito de nossos vídeos Gosta muito do Sr. Barbosa também Ele é lá da cidade deleste Fronteira de Foz do Iguaçu Valeu, meu irmão Lucas Muito obrigado, parceiro Aproveitando também Mandar um alô, um abração para o meu amigo Jairo de Oliveira Ele é de Governador Valadares, Minas Gerais Mandar também para o meu amigo Fausto Marques De São José dos Campos, São Paulo Valeu, meus nobríssimos amigos E na oportunidade, depois eu vou fazer uma lista Só das mulheres inscritas aqui do nosso canal Vou mandar um alôzão Vai ser dedicado somente para as mulheres Moço, mas tem mulheres Parabéns, mulheres Por estar adentrando cada vez mais ao mundo do colecionismo Ao hobby do colecionismo de cédulas, moedas, afins De tudo aí Valeu! Meus nobríssimos e minhas nobríssimas E eu vou ficando por aqui Nobrezas, muito obrigado mais uma vez Pelo carinho de todos De terem nos acompanhado até aqui Valeu, meus queridos e minhas queridas Aldo Santos, ficando por aqui Valeu! Tchau! Tchau!